Fala, filhos! Tio Gueda é o seguinte, quero fazer um convite pra você se inscrever no canal da Motosprint TV porque a gente tá trazendo uma novidade luxo. Era o talk show que faltava na sua vida. Não confere aí. Eu tenho um problema de ser meio falso do Silva, tá? Eu vou tentar deixar você falar. O que chama aquele negócio lá que é retrospectiva? Como que chama? É retrospectiva! Como é que chama retrospectiva? Isso é uma coisa que você precisa saber. Quando você vê noticiário, várias coisas, você nem sabe, mas geralmente os caras estão ali em cueca atrás da mesa, né? Pode ir lá? Assim, o cara... Nossa, que beleza! Olha as coisas, você só vê aqui o terno e tal e os caras não tem esse terno. Está papelado. Quando eu te acompanhava na malhação, você era uma coisa. Foi a necessidade de... É, você era de malhação, qual? De 2005, foi a beleza. É, aquela coisa mais bilingüidinha, aquela coisa mais, né, condomiruzinha, aquela coisa mais legal, né? E aí, assim, pô, sempre me falaram eu nasci uma criança bonita, depois em algum momento aconteceu algo errado e eu fiquei isso aqui. Você é um caso ao contrário, né? Você vê uma coisa horrível, e chegou... e chegou... e chegou... Ai, meu pai falava isso, cara. Não dá... Dá dinheiro, mas não dá liberdade. Você vai em banquete de jornal? Nunca mais. É lógico, velho. Ninguém vai em banquete. Não, nunca mais. Nada. Pô, é verdade. Eu faço, mas não existe nada. Eu desviro como se fosse um pône. Dá, dá, ó. Você, quando eu tinha 10 anos de idade, morava com o Belo Belo, você ia cagar, você levava o quê? Revista. Você vai cagar com o quê hoje? Com o celular. Cabo, velho. Essa é a outra segunda que eu pego o cara. Falo, há quanto tempo você não vai na banca? Não. Tem quantos anos? Você caga com o quê? Você não mora, velho. É, ele acabou. Acabou. E acaba levando a fubola para correr. O que é que o pessoal da equipe está rindo de você aqui? Você realmente tem que se respeitar, galera, te respeita. Quando você chega nesse ápice, é onde está indo tudo certo. Tá. Quando tem insos de fumba, entendeu? Entendi, que ela realmente gostou. O que a gente ia fazer? A gente ia fazer tipo meio friends, só que eu achei aquela galera meio forçada, meio forçada. Só entrando forçada? Aí, aí, essa aqui, mas, essa é natural. O cara vê o homem falando mito, rir, mico, rir, 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 caralho, meu irmão, meu irmão, meu irmão, tá tudo disléxico. Ah, meu, pagando mito, toma um gole do bagulho, o cara não sabe, muito forçada, as risadas. E agora você está no personagem meio boxeia e tal, né? Acabei já, essa novela foi aqui, passou, você está acompanhando legal. Quatro meses. Está na GNT, está passando agora, assisti recentemente. É viva? É viva, é viva, é GNT. É viva. Ó, boa audiologia, vou te dar o número da foto, pega aí, passa no meu WhatsApp o número da minha foto, boa, deixa eu pegar agora o chupo aqui pra cima, só relatar os erros que, pra ela. Você curtiu, né? É o Fala Felho. Se liga, porque vai ter muita gente que você gosta presente nesse quadro aí. É nóis, espelhou. Aí!